Graças a paz e misericórdia, palestrante motivacional Jefferson Batista Gomes falando da capital de Pernambuco, cidade de Recife. Exatamente 1h57 da madrugada, sábado 8 de fevereiro. Antes de qualquer coisa, peça a todos que se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de tocar no sino. Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial do nosso canal IburaLivre. E hoje nós vamos assinar como ativar o seu Telegram Messenger. Clica aqui pessoal, no aplicativo do Telegram. Da maneira mais fácil, mais simples, mais rápida. Porque a maioria das pessoas clica para instalar e não sabe ativar. Cliquei lá em começar, conversar, né? Aqui já está meu número com o DDI, que é o dígito internacional, mais 55, representando que é o Brasil. O DDD, que é o 81, representando que é Pernambuco, pode ser 081. O nono dígito, que é o 9, né? E meu número normal, 8512-3245. É da Oi. Operadora. Agora, quem quiser ir me adicionar no Telegram, qualquer outro aplicativo de... Pronto, agora eles estão enviando um código para esse meu número. Chegou lá o código, ó. Já dá para ver aqui, apareceu aqui, tá vendo? Eu poderia clicar lá na caixa de mensagem. Mas eu vou aqui. Pronto, como eu esqueci o código, eu volto para lá. Vou clicar lá em ver a mensagem. Pronto, o código aqui é... 92694. Aí eu volto para lá. E volto. 92694. Você quer inglês, português ou outro? Então, já aqui a setinha azul, ó. Indicando português, Brasil, ok. Pronto, eu vou aqui, ó. Nessas barrinhas lá em cima, eu estou mostrando a minha foto. Tá vendo? Ele já está instalado. Não precisa eu colocar foto, porque eu sempre usei esse aplicativo. Para mim é o melhor. O mais rápido, o mais fácil. Que menos trava. Aqui é a minha foto, ó. Tá vendo aí? Pronto, agradeço a todos. Até a próxima. Agora, agora, eu vou 100ml. Peloas 20ml. Jagu. Vou ir às 20ml. Seca mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.